Oi, meu nome é Vitória, eu sou estudante de agronomia na UNB e o meu orientador é o professor Francisco Fajon. Então, o meu projeto é o uso de adjuvantes e bicos com indução de ar na agricultura e o meu plano de trabalho foi o efeito da pressão na quantidade de ar induzido por pontas de pulverização com a indução de ar. Então, para uma aplicação efetiva de agrotóxicos, nós devemos analisar os diversos fatores que, quando utilizados de forma adequada, podemos fazer com que a aplicação seja bem aproveitada. Para isso, relacionamos uma boa aplicação com as pontas de pulverização utilizadas, o ajuste de volume de cauda, os parâmetros operacionais utilizados e, principalmente, as condições ambientais juntamente com o momento certo da aplicação considerando as recomendações de cada produto. Então, dessa forma, a escolha do padrão de gotas a ser utilizada, ela torna-se muito importante, porque nós temos diversos bicos disponíveis no mercado e cada um é específico para uma determinada ação ali na pulverização. Então, o objetivo de trabalho é avaliar a quantidade de ar inserido às gotas por diferentes pontas de pulverização, com indução de ar, trabalhando em diferentes pressões de trabalho. Material e métodos, inicialmente, nós fizemos um levantamento e a aquisição dos bicos que tinham ali na região do DF. Então, o tipo escolhido de bico foi o tipo leque e utilizamos também o adjuvante agral para fazer o projeto. Então, foi construído esse pulverizador, equipamento de pulverização, com reservatório, bomba, manômetro, regulador de pressão, suporte do bico e o funil coletor para as gotas do spray. O diâmetro do funil foi de 1 metro, conforme proposto por Fagião em 2002. O delineamento utilizado foi o delineamento e inteiramento casualizado, o DIC, utilizando 4 pontas, sendo ela Jacto, Magno, Micron e Tijete. Nas pressões de trabalho, de 300, 400, 500 e 600 kPa, com 5 repetições. A coleta de amostra foi feita em uma proveta graduada de 1 litro, colocada na base do funil. E feita, então, ali as medições e análises. A partir desses dados coletados, foi calculado o percentual de líquido de ar, incluído as gotas. Então, os resultados, nós temos aqui que, na tabela, as medidas seguidas das mesmas letras minúsculas na linha e maiúsculas na coluna indicam não haver diferença significativa pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade. Então, os resultados mostram que houve, sim, diferença significativa na quantidade de ar, incluso as gotas, entre os tratamentos de tipo de ponta e pressão de trabalho pelo teste de Tukey a 5% de significância. Então, com o tratamento da pressão de trabalho, foi alterado o percentual de ar, incluso as gotas, utilizando a ponta jacto. A pressão de trabalho de 600 kPa, ela teve essa ponta induzindo 26,10%, sendo superior à pressão de 300 kPa, igual nas demais pressões utilizadas. A ponta Tigete, Magno e Micron, elas mantiveram a mesma quantidade de ar, incluso as gotas, independente da pressão de trabalho. Houve ali uma variação na quantidade de ar, incluso as gotas, pelo uso de diferentes pontas, apenas na pressão de 600 kPa. Já a ponta Magno foi a que mais induziu, com 29,09, seguida das pontas jacto, Tigete, e a que menos induziu, a ponta Micron. O coeficiente de variação de 28,65 indicou haver variação na quantidade de ar induzido, entre os diferentes tratamentos que foram utilizados. Então, aqui nas conclusões, foram desenvolvidos e avaliados nesse trabalho, as variações que podem ocorrer com a mudança de pontas, de pulverização, com a emulsão de ar relacionada ali a diferentes pressões de trabalho. Então, o método desenvolvido, e utilizado para a captação e quantificação do líquido de ar presente nas gotas, ele se mostrou adequado e com grande precisão. O aumento da pressão de trabalho resultou em um aumento no percentual de ar, incluso as gotas, quando utilizada a ponta jacto. As pontas Tigete, Magno e a Micron mantiveram a mesma quantidade de ar incluído, independente da pressão utilizada. Então, aqui, como a gente pode ver na imagem 2, temos uma demonstração de como foi feita a pesagem e a medição das MLs. Aqui, um agradecimento aos meus colaboradores, Arthur, Manuel e o professor Tiago. E muito obrigada pela apresentação.